Você sabe o que é caspa? Muita gente acha que caspa é um problema no cabelo. Mas a verdade é que não é no cabelo. O problema se dá no couro cabeludo. E não no cabelo. Mais de 2 bilhões de pessoas na face da Terra sofrem de caspa. Lembrando que a caspa não é um problema gerado por conta de falta de higiene. Nada disso. Tá, mas o que então provoca a caspa? Glândulas sebáceas, localizadas no folículo capilar, incham e passam a produzir secreção oleosa em excesso. Como há sempre uma troca celular de nossa epiderme, ou seja, a camada superficial da nossa pele e também aqui do nosso couro cabeludo, todo esse excesso de epiderme que é renovado precisa sair e ser eliminado de uma vez só. E aí, o que causa a caspa? E a caspa pode sim ser controlada por shampoo, ser tratada e até mesmo prevenida. Se você usa muito boné, secador de cabelo, chapinha, banhos quentes longos, excesso de produtos químicos no cabelo, exposição ao sol, consumo de álcool e também má alimentação, você tende a desenvolver caspa. E a caspa começa a surgir ainda na adolescência. É muito comum as pessoas se perguntarem, caspa pode cair o cabelo, por exemplo? Sim, em 70% dos casos, sim, a caspa provoca queda de cabelo, porque ela está relacionada ao couro cabeludo. E como eu disse, o shampoo pode ajudar na prevenção e também no tratamento. Então, se você é um adolescente que faz uma daquelas coisas que eu te falei, usa boné, come mal, toma álcool, sei lá, faz alguma coisa nesse sentido, já comece a usar shampoo anti-caspa para prevenir a caspa. Porque vai ter. Por que mais de 2 bilhões de pessoas na Terra tem e você não vai ter? E você tem caspas? Coloca aí nos comentários. Ah, e compartilha esse vídeo com quem tem, pode ser interessante pra ele.